Hoje, solenidade de Pentecostes, encerrando o Santo Tempo da Páscoa. Isto mesmo, o Espírito Santo que Jesus dá à igreja é o grande fruto de todo o mistério salvífico de Cristo. O próprio nome que a gente dá a Jesus. Como é que você chama Jesus? Você chama Jesus de Cristo. Quer dizer, ungido. O Pai ungiu seu filho Jesus com o Espírito Santo. Jesus foi ungido já na concepção, porque ele humanamente foi gerado na força do Espírito Santo. A humanidade de Jesus é santíssima, é cheia de Espírito Santo. Depois, Jesus foi ungido para o início do seu ministério público, ungido com o Espírito Santo. O Pai derramou o Espírito sobre ele às margens do Jordão e declarou, este é o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. Ou seja, o meu amor, o meu Espírito Santo. É só você conferir esta afirmação do Pai com aquela passagem de Isaías 42.1. Então, este é o meu servo que eu escolhi, derramei sobre ele o meu Espírito. Pois bem, este é mais do que o servo, é o meu Filho, no qual eu coloco o meu bem-querer, o meu Espírito Santo. Então, vamos lá. Jesus, toda a missão dele é na força do Espírito Santo. A sua humanidade é santíssima, a sua natureza humana é santíssima, porque foi gerada no ventre da Virgem, diretamente pelo Espírito Santo. A sua missão pública, sua pregação, seus milagres, seus exorcismos, são todos na força do Espírito Santo. Porque, como o próprio João Batista tinha dito no Evangelho, ele diz, Deus me avisou, aquele sobre quem tu vires, o Espírito descer e permanecer, este é o que batizará no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que este é o Messias, é o Salvador do mundo. Então, todas as obras de Jesus enquanto viveu entre nós, foram realizadas no Espírito Santo. Atenção! Ele é ungido, tanto que depois que ele é batizado, vai à sinagoga de Nazaré. E aí lê o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu quando? No batismo. Para levar a boa nova aos pobres. Veja! Para levar o Evangelho a todos aqueles que se sentem pobres, que se sabem pobres, que são pobres diante de Deus, e precisam da boa nova da salvação. E a boa nova é esta. Deus nos mandou o Seu Filho como o Salvador. Deus mandou o Seu Filho como o ungido, como o Messias, como o Cristo. Mas a grande unção, a unção definitiva de Cristo, a unção com o Espírito Santo, foi na ressurreição. Então, deixe-me repetir, para que fique bem claro. Desde a sua concepção no ventre de Maria, Jesus é ungido no Espírito Santo, e a sua natureza humana é santíssima. No início do seu ministério público, por que é que eu digo ministério público? Porque o ministério de Jesus começa na concepção no ventre de Maria. Mas o ministério público, ele se manifesta a Israel, a partir do batismo. João é preso, e Jesus vai para a Galileia pregando. Então, todas as suas ações no ministério público, são na força do Espírito Santo. São Lucas diz que dele saía uma força que curava a todos. Essa força é o Espírito Santo. Quando a hemorroíça toca a Jesus, ele diz, quem me tocou? Uma força saía de mim. Esta força é o Espírito Santo. É no Espírito Santo que Jesus reza. É no Espírito Santo que ele cai nos braços do Pai rezando. Você se lembre que ele, uma vez o Evangelho diz mesmo, naquele momento, Jesus exultou de alegria no Espírito e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Veja, exultou de alegria no Espírito e rezou. São Mateus conta isso, no capítulo 11, do seu Evangelho. Então, todas as ações de Jesus são no Espírito Santo. E é na cruz. É no Espírito Santo que Jesus se oferece ao Pai na cruz. O autor da Carta aos Hebreus diz que ele, no Espírito Eterno, se ofereceu por nós para expiar os nossos pecados. Então, toda a ação da nossa salvação é cristopneumatológica. Cristo, porque é obra de Cristo. Pneumatológico, vem de pneuma, de Espírito, porque é Cristo cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Jesus não seria Cristo. Jesus não seria ungido. Mas eu dizia a você, a gente entra já nas leituras, um pouquinho de paciência. Eu dizia a vocês que é na ressurreição que Jesus é plenamente ungido pelo Espírito. Tanto que a Escritura diz, São Pedro diz, a este Jesus que vós crucificastes, está lá nos atos dos apóstolos, Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo. Veja, Senhor e ungido. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo e o derramou. Está lá nos atos dos apóstolos. Mas vamos entender por quê. Por que é que a ressurreição é a unção por excelência de Cristo? É quando Jesus se torna o Cristo por excelência. Vou dizer, Vejam, Ele já tinha o Espírito Santo desde a sua concepção. O Espírito Santo o marcou. O Espírito Santo santificou a sua natureza humana. Mas a vida humana de Jesus é de Jesus. Jesus tem que comer, mama, o leite de Maria, depois vai comer lá a comida dos judeus, as frutas dos judeus, a farinhazinha de gafanhoto que os pobres da Galileia comiam. E comia gafanhotozinho, torradinho, feito de farinha. Comia. Era a multa e mistura da época. Então, Jesus vivia uma vida biológica igual a nossa. Uma vida psicológica igual a nossa. Ele tem o Espírito Santo, mas a vida humana dele é igual a nossa. No batismo, o Espírito o impele para a missão. Suas palavras, seus milagres, seus exorcismos, tudo isto é na força do Espírito Santo. Mas Jesus ainda vive a vida dele. Jesus vai se entregando ao Pai por nós. Se entregando na sua missão, nas suas caminhadas, nas suas pregações, no seu cansaço. Mas a vida humana dele é dele. É dele. É dele. A vida biológica e a vida psicológica. Agora, preste atenção. Na cruz, Jesus entrega até esta vida. Na cruz, Jesus se esvazia totalmente. Também da vida biológica. Também da vida psicológica. Ele esvaziou-se. Ele aniquilou-se por nós. E aí, no domingo da ressurreição, o Pai derrama sobre a natureza humana de Jesus esvaziada, o Espírito Santo. Agora, Jesus vive no Espírito. Jesus não tem mais uma vida biológica como a nossa. Nem uma vida psicológica como a nossa. O corpo de Jesus e a alma humana de Jesus agora são totalmente espirituados. Vive no Espírito. De modo que agora Jesus é doador do Espírito. São Paulo diz, O Senhor é Espírito. Ou seja, o Cristo ressuscitado agora é Espírito. E dá o Espírito em plenitude. Então, por isso que eu começo hoje dizendo que Pentecostes é o fruto da Páscoa. Se Jesus não tivesse se esvaziado de si até a cruz, não poderia ser totalmente preenchido pelo Pai com o Espírito Santo. Ele teria ainda uma vida biológica. Ele teria nele ainda algo que não seria radicalmente movido pelo Espírito. Mas agora Ele todo, todo, é homem pneumatificado. Homem espirituado. E agora derrama, de junto do Pai, esse Espírito sobre nós. Eu dizia a você, domingo passado, que pela sua ascensão, Jesus se torna Senhor de tudo. Pois bem, Senhor de tudo, Ele dá a tudo o Espírito Santo. E esse Espírito é a energia, é a força que levará tudo um dia a ser glorificado no fim dos tempos. O Espírito Santo é a força, a energia que contagia primeiro a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja vive no Espírito Santo. O Espírito nos une num só corpo, que é o corpo de Cristo. O Espírito é dado por Jesus o tempo todo nos sacramentos da igreja. Mas não só isso, Jesus não é só Senhor, cabeça da igreja. É Senhor e cabeça da criação toda. Olhe lá a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Quando São Paulo diz que Cristo vai submeter tudo a si e entregará tudo ao Pai. Então, Ele, Jesus, é Senhor de tudo. E um dia, Ele vai transfigurar essa criação toda com o Seu Espírito Santo. E essa criação será glorificada, pneumatizada, espirituada. A história passará para a glória. O tempo passará para a eternidade. Este mundo será novo céu e nova terra. Isso é obra do Espírito que Cristo, agora à direita do Pai, dá. Como também Cristo, eu dizia isso domingo passado. A direita do Pai, agora é juiz de tudo. É o critério de tudo. Pois bem, é no Espírito Santo que esse juízo acontecerá. Jesus mesmo dissera no Evangelho de São João. É do vosso interesse que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá. E quando Ele vier, arguirá o mundo quanto à justiça, quanto ao julgamento e quanto ao pecado. Lembra? É no Espírito, é no Espírito que o mundo será julgado. O Espírito é fogo que primeiro ilumina, mostrando onde é que está o bem e onde é que está o mal. O Espírito é fogo que queima a palha seca do pecado. E transfigura o que é ouro, o que é precioso, o que é metal bom. Então veja, o Espírito ilumina, purifica e transfigura. O julgamento que Cristo vai realizar é no Espírito. Então veja, meu querido irmão, veja, minha querida irmã, que a Páscoa, a Ascensão e Pentecostes são faces de um mistério só. O mistério da nossa salvação. Hoje a gente celebra o derramamento que o Cristo faz em profusão, em plenitude do seu Espírito Santo sobre a igreja, que é início da nova criação. Cumprem-se as profecias. Ezequiel tinha visto aqueles ossos secos. Esses ossos podem voltar à vida? E a Escritura diz, filho do homem, profetiza, ordena o Espírito que venha e aqueles ossos secos se tornam vivos. Hoje se cumpre essa profecia. Lembre do profeta Joel, Naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. Vossos jovens terão sonhos. Hoje se cumpre essa profecia. Então veja, a bênção que Deus tinha prometido a Israel na antiga aliança, qual era a bênção? Eu derramarei meu Espírito e vivificarei tudo. A bênção é o Espírito Santo. Como eu darei a bênção? Eu enviarei o ungido com o Espírito Santo, o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido. O Messias é importante porque morrendo e ressuscitando nos deu o Espírito. A gente fala muito de Jesus e é para falar. Nós somos cristãos. Cristo é o centro da nossa fé. Mas lembre, Cristo abre o acesso ao Pai porque Ele é o Filho e Ele é o doador do Espírito. E é o Espírito a vida que Jesus nos dá. Pois bem, é essa a festa que estamos celebrando hoje. O coroamento à plenitude do tempo pascal. Hoje se cumpre o que Cristo diz. É do vosso interesse que eu parta. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei a vós. Muito bem, a gente vai comentar a primeira leitura. Mas antes disso, uma música, já nos ajudando a rezar e a pedir o dom do Espírito. A gente pede. Porque pedir nos conscientiza que somos pobres. Pedir nos conscientiza que Deus é o doador de todo dom. Mas o Espírito que Cristo derramou nunca mais estará ausente da sua igreja. Acabamos de escutar, meus irmãos, essa primeira leitura. Que é a leitura mais conhecida da festa de Pentecostes. A narração dos atos dos apóstolos. Que conta, que narra o dom do Espírito Santo feito à igreja 50 dias depois da Páscoa. Deixe-me chamar a atenção, meus irmãos, para alguns pontos importantes. Primeiro, o autor sagrado, São Lucas, começa dizendo Quando chegou o dia de Pentecostes? Pentecostes, como a Páscoa, era uma festa primeiramente judaica. Os judeus celebram ainda hoje a festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebram a festa de Pentecostes, que significa primeiro o dom da lei. Deus deu a lei a Moisés e a Israel no monte Sinai. Segundo, é a festa da colheita. Porque na Terra Santa, essa festa coincidia com o início da colheita da cevada. Então, a festa das primícias. Os judeus colhiam os primeiros frutos da terra para levá-los ao templo. Então, olha aí, Pentecostes celebra essas duas coisas. Pois bem, quando os apóstolos estavam no cenáculo, e era a festa de Pentecostes dos judeus, Cristo do céu enviou o Espírito Santo desse modo visível, barulhento. Ele já tinha dado o Espírito Santo aos apóstolos no dia da ressurreição. Também no cenáculo, as portas estavam fechadas. Ele entrou, soprou sobre cada um, recebeu o Espírito Santo, mas ali sem barulho nenhum. Sem barulho. Mas ali os discípulos receberam o Espírito Santo de Jesus e se tornaram cristãos, como a gente recebe no nosso batismo. Mas vejam que continuaram com medo, as portas fechadas. Agora o Espírito vem, como a gente recebe na Crisma, para dar força para a missão. Força para testemunhar e anunciar Jesus. Então, o Espírito vem, mas observe. Olhe como o Lucas diz. Primeiro, eles estavam reunidos no mesmo lugar. É a igreja toda que vai receber o Espírito. Os doces simbolizam aqui a igreja toda. E de repente veio do céu. É como o dom, é presente. Eu vou dizer já porque é importante compreender isso. Veio do céu. De repente. De modo inesperado. Gratuito. Veio um barulho como uma forte ventania. E apareceram línguas como o de fogo. Por que isso? Ventania, fogo. Leia o livro do Êxodo. Olhe lá quando Deus vai dar a lei. Olhe lá. A montanha do Sinai tremia. Saía fogo. Havia um vento impetuoso. São Lucas, com isso, quer lembrar. Que aqui acontece o novo Sinai. Deus vai dar a nova lei. A lei de que Jesus falou na última ceia. O mandamento. Qual era o mandamento de Jesus? O mandamento do amor. Pois o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Pelo Espírito que nos foi dado. Diz São Paulo no capítulo 5, versículo 5 da Carta aos Romanos. Então, agora, a nova lei é a lei do amor. Não são mais mandamentos exteriores. Mas o Espírito é a nova lei. A lei do Espírito que dá vida. A lei do amor. A lei que é derramada no nosso íntimo. O Espírito que nos convence. Que nos dá os sentimentos de Jesus. Este é o novo Pentecostes. É a nova lei. Da nova e eterna aliança no sangue de Cristo. Então, este é o primeiro dado que é muito importante. A segunda coisa. E eles começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito os inspirava. Esse fenômeno de falar outras línguas. Vejam. Tem um sentido exterior. E tem sentidos interiores. Espirituais. Primeiro, fala outra língua. Não mais a língua do mundo. Não mais a linguagem da lógica humana. Mas a linguagem da cruz de Cristo. A linguagem de anunciar Jesus com coragem. Que língua você fala? Aquele que tem o Espírito de Cristo. Proclama com suas palavras. Com sua vida. Com seus atos. Que Jesus é Senhor. O mundo não é Senhor. O dinheiro não é Senhor. A droga não é Senhor. O sexo não é Senhor. A ganância, o poder, o prestígio. A saúde. Nada disso é Senhor. A gente fala uma outra língua. Na força do Espírito Santo. Então vejam. Também tem outro sentido ainda. Falar várias línguas. Quer dizer que agora o Espírito. faz com que a igreja seja uma só família. Todas as línguas. Todas as culturas. Todos os povos. São chamados. No Espírito Santo. Se tornarem um só corpo. O corpo de Cristo. Que é a igreja. E é verdade. Que houve também o fenômeno da glossolália. Ou seja. Os discípulos. Falaram línguas diferentes. E os estrangeiros que estavam ali. Eu falo já. Explico já. Quem eram esses estrangeiros. entendiam o que eles estavam falando. Isso tudinho para mostrar. Que agora a igreja deve falar todas as línguas. É levada a todos os povos. Mas aqui também tem outro mistério. Pentecostes é o remédio contra Babel. Pentecostes é o antídoto de Babel. Veja. É o cancelamento de Babel. Babel quer dizer confusão. Lembrem da torre de Babel. Lá no livro do Gênesis. A humanidade pré-potente. A humanidade orgulhosa. Da sua ciência. Da sua tecnologia. Das suas invenções. Quer construir uma torre que chegue ao céu. Vamos. Não nos despecemos. Tornemo-nos ilustres. Construamos uma torre que chegue ao céu. Esse é o sonho do homem pecador. Pensa que porque tem tablet. Internet. Pensa que porque tem uma estação espacial. Pensa que porque tem teorias científicas sobre os mecanismos do universo. Porque tem um progresso tecnológico nos transportes. Na cura de doenças. Na construção civil. Pensa que por isso chega ao céu. Pensa que isso traz paz. Que isso enche o coração. Que isso livra da morte. Que isso dá sentido à vida. Que isso é garantia de eternidade. Isso é Babel. Se faz isso pensando que é Deus. Qual foi o resultado? Babel. Confusão. Ninguém se entendia mais. Aliás, hoje é assim. Temos tanta tecnologia. Somos todos conectados. E tão sozinhos. Tão individualistas. Nos entendemos tão pouco. Pois bem. O contrário. Veja. É Pentecostes. Não é o homem que sobe. É Deus que desce. Estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente. Deus derrama do céu como presente. Como dom. O Espírito Santo. Qual é o significado disso? O homem ganha a vida de Deus. Não é subindo com suas forças. Pré-potentemente. Mas crendo em Jesus. E acolhendo humildemente. O dom que Deus lhe faz. Aí sim. Aí a solidão. A dispersão. A divisão de Babel. Torna-se comunhão. Torna-se compreensão recíproca. Compreensão mútua. Começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito os inspirava. E esses de todas as nações da terra. O que é isso? Lembre. Lembre. Desde o exílio da Babilônia. 500 anos antes de Cristo. Os judeus se espalharam pelo Império Romano. E se espalharam pelo mundo conhecido na época. Então. Muitos judeus vinham a Jerusalém para as festas. Mas judeus que não falavam mais hebraico nem aramaico. Falavam a língua da terra onde nasceram. Como ainda hoje os judeus vivem pelo mundo. Falam a língua das terras onde vivem. Mas são judeus. Então. Eles ficam impressionados. Porque estavam em Jerusalém. E compreendiam os apóstolos. Eles dizem. Nós os ouvimos falar. Em nossa língua materna. Ou seja. A língua dos países pagãos. Onde eles nasceram. Apesar de serem judeus. Então. É o Espírito. Que nos faz falar. A linguagem do Cristo. É o Espírito que nos. Impulsiona e nos inspira. E vai inspirar sempre. A igreja. Em todas as culturas. Ela entrar. E ali ser sal e luz. E falando a língua daqueles povos. Nos costumes daqueles povos. Levar Jesus. O testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. Morto e ressuscitado. Jesus cumpre. O que tinha prometido. Eu estarei convosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. E estará sempre conosco. Na força do Espírito Santo. E agora vamos juntos rezar. O salmo responsorial da missa de hoje. O salmo 103, 104. O salmo que vai bem dizer a Deus. Pela ação do Espírito Santo. Eu queria chamar a atenção de vocês. Para a segunda. E para a terceira estrofe desse salmo. Na segunda estrofe. Veja. Se tirais o seu respiro. As criaturas perecem. O respiro de Deus. O sopro de Deus. Tudo foi criado pelo Pai. Através da palavra que é o Filho. Mas essa palavra. Realiza. Ela é eficaz. No Espírito Santo. É como a voz humana. Eu estou falando para você. É a palavra. Mas quem sustenta a palavra é o sopro. Sem o sopro a palavra não sai. A palavra é o Filho. O sopro é o Espírito. Olha aqui. Se tirais o seu respiro. Ó Pai. Ó Senhor. As criaturas perecem. Voltam para o pódio onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem. E da terra toda face renovais. Por isso o Espírito Santo é chamado de Espírito Criador. O grande hino da igreja ao Espírito Santo. É o Vene Creator Espíritos. Vinde Espírito Criador. Isto. Porque é no Espírito que tudo se mantém. Que tudo se sustenta. Se o vento sopra. Se a lua prateia. A noite as águas do mar. Se as estrelas brilham. É na força do Espírito. Se a flor se abre. Se a criancinha nasce. Se os olhos brilham. Se o coração bate. Se o universo está em expansão. Se as galáxias explodem. É na força do Espírito. Tudo o Pai cria. Através da palavra que é o Filho. E porque é na palavra. No Logos. Logos quer dizer palavra e pensamento. É por isso que tudo tem uma ordem. Não é uma doidice. Tudo tem uma lógica. Olha a palavra lógica. Lógica vem de Logos. Logos. Então tudo é lógico. Por que é que os cientistas. Podem descobrir lei na criação. Porque a criação foi criada. Por um ser inteligente. Se a criação fosse uma doidice. Fosse fruto do acaso. Primeiro não teria criação. Segundo não teria lógica. Então a natureza. Não é só natureza. A natureza é criação. Ou seja. Foi feita por alguém. Dizem assim. A natureza é tão sábia. É não. Sua natureza é burra. Sábio. É quem fez a natureza. É como o computador. O computador não é inteligente. Inteligente é o homem que faz os programas e coloca nele. Mas é claro. Quem admira a natureza e diz que Deus não existe. É como um tolo que admira o computador. E não entende que o computador foi feito pelo homem. Então. Tudo tem uma lógica. Porque o pai criou tudo pelo seu Logos. Pelo seu filho. E tudo se sustenta na força do espírito. O espírito do filho. O espírito que conduz tudo. Que dirige tudo. Que sustenta tudo. Que está no íntimo de cada ser. Dando lógica e sustento à criação. Claro que muita coisa da criação a gente não entende. Mas quem somos nós para entender a lógica de Deus totalmente? Quem somos nós? Às vezes há coisa na minha vida. Na sua vida que a gente não entende. Então é isso que o Salmo diz. Se tirais o seu respiro. As criaturas perecem. Voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem. E da terra toda a face renovais. O espírito é a glória de Deus. É a alegria de Deus. O espírito é a força de Deus. Pois bem. Que a glória do Senhor perdure sempre. Que o Senhor se alegre nas suas obras. Tudo isso é ação do espírito. Está aí meus irmãos. Na primeira leitura dos atos dos apóstolos. Nós vimos como o Espírito Santo foi dado à igreja. Nós vimos como o Espírito Santo é a nova lei da nova aliança. Nós vimos como o Espírito Santo, no evento de Pentecostes, faz o contrário do que o homem sem Deus queria fazer e só gerou Babel. Nós vimos como o Espírito Santo abre a igreja para todos os povos, para falar todas as línguas, reunindo toda a humanidade num só corpo. Agora, nesta segunda leitura, São Paulo mostra o que o Espírito faz dentro da igreja. Primeiro, essa afirmação tão bonita. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Um ateu tolo, ouvindo isso que eu estou dizendo, pode dizer assim. Eu digo, Jesus é Senhor. Diz. Diz palavra solta. Mas dizer com convicção? Dizer crendo? Dizer experimentando a unção no coração? Dizer até morrer para sustentar isto? Só no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém, ninguém compreenderá, acreditará que Jesus é Senhor. Ninguém compreenderá esse mistério. Isso é dom de Deus. Como também é no Espírito que a gente pode chamar a Deus de Abá, Pai. Está lá na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. São Paulo diz, recebestes o Espírito de filhos que clama Abá, Pai. Romanos 8. Está lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, para que recebestes a adoção filial. E porque sois filhos, quer dizer, para que fostes filhos, enviou Deus o seu Espírito que clama Abá, Pai. Só no Espírito a gente pode dizer que Jesus é Senhor. E aí, dizendo isso, a gente é batizado e recebe o Espírito do Filho que clama em nós Abá, Pai. Essa é a vida do cristão. É o Espírito, o mesmo Espírito, que sustenta a criação, sustenta o homem novo que é o cristão. A criação nova que é o cristão, proclamando que Jesus é Senhor e que Deus é nosso Pai. Então, essa é a primeira coisa que São Paulo diz aqui, nessa leitura da primeira carta aos Coríntios. Depois ele diz uma coisa linda. Ele mostra como a igreja vive na força do Espírito Santo, ela vive na trindade. Olha como ele diz. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor Jesus. Há diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus Pai, que realiza tudo em todos. Então, o que São Paulo quer dizer é isso. Como a igreja é una, mas na diversidade de movimentos, de grupos, de espiritualidades, de carismas, de ministérios. Ela é isto porque ela é una e múltipla, como a trindade. É una na trindade das pessoas. Isso São Paulo está dizendo. Ele coloca essa diversidade na unidade da trindade. Diversidade de dons, mas é um só Espírito. Diversidade de ministérios, mas é um só Filho Senhor. Diversidade de atividades, mas é um só Deus Pai. Que coisa linda. E é o Espírito Santo quem na igreja gera a diversidade e mantém a unidade. Sem o Espírito, a diversidade vira divisão e a unidade vira uniformidade militar, que mata, que sufoca. Então, só no Espírito pode haver diversidade unificada e unidade diversificada, unidade variada. E aí São Paulo diz, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Aqui outra coisa importantíssima. Os dons, os carismas, os ministérios, todo o que você tenha na igreja, o Espírito gera com uma finalidade. Edificar o corpo de Cristo. O bem comum. São Paulo diz muitas vezes isso. Que os dons são para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, ninguém pode dizer, eu tenho esse dom, eu tenho esse carisma, eu faço do meu jeito. Não. Não. Existe na igreja aqueles que receberam o ministério de discernir os carismas. Discernir os dons. Dizer como e quando eles podem ser usados. Isso pertence ao Papa, aos bispos como sucessores dos apóstolos, E aos sacerdotes como auxiliares, cooperadores dos bispos. Eles receberam o Espírito Santo para este ministério de discernimento. Se o seu dom, se o seu carisma você usa para dividir, então já não é mais dom de Deus. Você transformou o dom de Deus em armadilha de Satanás. Tudo aquilo que divide, tudo aquilo que não serve para edificação do corpo de Cristo. Então, mesmo tendo sido dom de Deus, foi desvirtuado. Então, São Paulo chama a atenção disso. Tudo é dom de Deus, mas para edificação do corpo de Cristo. E aí ele mostra uma coisa linda. Ele diz, de fato, todos nós, judeus ou gregos, não interessa agora se é do antigo povo, da antiga aliança ou se era pagão. Pode ser judeu ou grego, não interessa. Crendo que Jesus é Senhor, pode ter sido escravo, livre. Fomos batizados no único Espírito. Eu já disse tanto, né, que a gente é batizado no Espírito quando recebe o santo batismo. Aquela água do batismo é símbolo do Espírito Santo. Fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, que é a igreja. E todos nós bebemos de um único Espírito. É lindo, porque o Espírito, veja, é sempre comparado à água. Às vezes também ao fogo, à nuvem, ao óleo, ao perfume, ao vento. Mas aqui é a água. Nós somos batizados, quer dizer, mergulhados. A palavra batizar quer dizer mergulhar. E bebemos. Se bebe água, se mergulha na água. Do único Espírito. O Espírito é a água que brota do poço, que é Jesus. Jesus disse em João 4, ô mulher, com a samaritana. Quem vem beber do poço de Jacó, da antiga lei, ainda vai ter sede. Mas quem beber da água que eu der, eu sou um poço melhor do que o poço de Jacó. Quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. E que água é essa? Aí Jesus diz no capítulo 7 de João. No capítulo 4, ele tinha falado com a samaritana. No capítulo 7, ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque do meu seio sairão rios de água viva. Aí São João diz, pode olhar lá, João 7, ele diz, Jesus estava falando do Espírito Santo, que deviam receber os que tivessem fé nele. Os que tivessem crido nele. João 7, 39. Está lá. Então vejam, todos nós bebemos do mesmo Espírito, para juntos formarmos um só corpo, que é a igreja. De todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as nações. Não interessa. Não interessa a religião a que pertenceu. Deixa tudo e se converte a Cristo, nosso Senhor. Para dizer que Jesus é o Senhor, na força do Espírito Santo. E para chamar Abá Pai, na força do Espírito Santo. É isso que São Paulo quis dizer. Tudo isso fruto, meus irmãos, da ação do Espírito Santo na igreja. Muito bem. Uma música. E quando nós voltarmos, vamos rezar juntos a sequência de Pentecostes. Porque neste domingo, antes do Aleluia do Evangelho, se reza uma grande oração ao Espírito Santo. É interessante. Vou dizer uma coisa a você. Geralmente a igreja não reza ao Espírito Santo. A oração da igreja é ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Por exemplo, se você olha o Oremos da Missa, o padre faz Oremos, é sempre para o Pai. Ó Deus, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Dessas orações, só tem duas no ano que a igreja reza ao Filho. É em Corpus Christi, Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento. E mais lá no outro domingo comum, que agora eu não recordo. Só em dois Oremos da Missa, a igreja reza ao Filho. Mas quando reza ao Filho, é sempre com o Filho, porque Ele intercede junto do Pai. Ele leva ao Pai. A gente pode, viu? Pode rezar ao Filho, pelo amor de Deus. Mas sabendo que toda oração nossa termina no Pai, o Filho é caminho, é por nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. E a igreja nunca diz Oremos, ó Espírito Santo, nunca. A igreja reza não ao Espírito, a igreja reza no Espírito. É o Espírito que sustenta a oração da igreja. Existem orações da piedade popular ao Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações e se deve fazer. Mas na liturgia, só duas vezes a igreja reza ao Espírito Santo. Um é hoje. Nós vamos rezar daqui a pouco. Está sequência de Pentecostes. E outra, também na festa de hoje, no ofício divino. Ó vim de Espírito Criador, as nossas almas visitai. Então, o normal é rezar ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Os cristãos também rezam ao Filho, porque Ele leva a nossa oração ao Pai. Mas toda oração é no Espírito. E raríssimas vezes, a igreja dirige diretamente ao Espírito Santo a oração. Porque é nele que rezamos, pelo Filho ao Pai. E antes de ouvirmos o Evangelho, vamos rezar juntos a sequência de Pentecostes. Que é um belíssimo poema ao Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte. Alegria eterna. Amém. Aleluia. Muito bem, eu tinha comentado com vocês, lá na primeira leitura, que os apóstolos receberam o Espírito Santo como força para a missão, para testemunhar Jesus em Pentecostes. E eu disse, já no dia da ressurreição, eles tinham recebido o Espírito Santo. Foram batizados no Espírito. Este evangelho que acabamos de escutar, está lá. Ao entardecer daquele dia, o dia da ressurreição, e aqui diz o primeiro da semana, mas lá mesmo no texto joanino, no grego, diz o primeiro depois do sábado. Acabou-se o sábado dos judeus. Acabou-se a antiga criação. Acabou-se a antiga aliança. Passou a antiga lei. Tudo agora é novo. O sábado simbolizava essas coisas. Então nós estamos no primeiro dia depois do sábado. E Jesus entra. E o que ele diz? Shalom. A paz esteja convosco. Mostra as mãos e os pés. Ou seja, o preço da nossa paz. Conforme Isaías capítulo 53. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós fomos curados. Shalom. A paz esteja convosco. Está aqui o preço da paz. E aí Jesus diz, atenção. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vamos lá? Como foi que o Pai enviou o Filho? Eu expliquei na primeira leitura. Enviou no Espírito Santo. Foi no Espírito Santo que ele foi gerado no ventre da Virgem. Foi no Espírito que ele pregou. Foi no Espírito que ele se entregou na cruz. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Vejam. A missão da igreja continua a missão de Cristo. A missão da igreja não é um programa de marketing. Como um vendedor que vende um produto. Veja esses pregadores de televisão. São vendedores. São vendedores. Eles fazem exatamente o que os marqueteiros fazem. O que é que o pessoal está precisando? O que é que o pessoal quer ouvir? Então a gente faz. E aí fazem exatamente os comerciantes. Brigam entre eles. Dão golpe baixo. É um mercado. É totalmente diferente da missão de Jesus. Como o Pai me enviou no Espírito, eu vos envio no Espírito. A missão da igreja não é marketing. É testemunhar Jesus e anunciar Jesus. Morto e ressuscitado na força do Espírito. E isso envolve o martírio. Isso envolve o sofrimento. Momentos de trevas. Não é força nossa. Nossa força não está em televisão. Nossa força não está em nenhum expediente humano. São Paulo diz, eu não quero me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aos coríntios, eu fui ao vosso meio cheio de fraqueza. Pregando o Evangelho em fraqueza. Vos anunciei sem recorrer à lógica do mundo. Aos expedientes do mundo. Então, como o Pai me enviou na força do Espírito. Qual era a força que Jesus tinha? Nenhuma. Terminou crucificado. A força que Jesus tinha era o Espírito do Pai. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Espírito de paz. Espírito no qual é dada a remissão dos pecados. Por isso Jesus diz, paz. Essa paz aqui não é um sentimento. Essa paz é o perdão dos pecados. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. São Paulo diz que agora estamos em paz com Deus. Porque ele nos reconciliou pelo sangue do seu filho. E isso é dado nos sacramentos pela força do Espírito Santo de Jesus. E aí Jesus diz, olha. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, serão retidos. Atenção. Veja, a missão da igreja é anunciar o Evangelho. Levando o perdão de Cristo. E a gente recebe esse perdão como? Crendo em Jesus e sendo batizado. No batismo eu recebo o perdão dos pecados. E se na minha fraqueza for infiel ao meu batismo, recebo o remendo do batismo. Que é o sacramento da confissão. O sacramento da reconciliação é o novo batismo. Não que seja outro batismo, mas renova a graça do batismo. A graça está lá, mas o pecado pode sufocá-la. Por isso São Paulo diz, não contristeis, não sufoqueis o Espírito que está em vós. Desde o batismo. Então, Jesus dá à igreja o poder das chaves. O poder de perdoar os pecados. Esse poder a igreja tem, minha gente. E não é só na confissão, é no batismo. Primeiro no batismo. O batismo é que apaga o pecado original. Pela raiz. A confissão renova a graça em nós. A graça batismal. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, serão revidos. Quem disser que a igreja não pode perdoar pecado na confissão, também tem que dizer que ela não pode perdoar no batismo. Veja bem. E Cristo deu esse poder. Aliás, esta é a essência da missão da igreja. Levar o perdão de Cristo à humanidade. O perdão é de Cristo, mas vem pelo ministério da igreja. Daí Cristo deu essa autoridade. Essa autoridade que a gente recebe, cuja graça a gente recebe, no sacramento do batismo e no sacramento da confissão. Fruto da ação do Espírito Santo. Eu não disse que o Espírito é fogo que ilumina e queima, purifica? O Espírito que é dado na água do batismo, na imposição das mãos na confissão. O Espírito é que nos traz novamente a paz com Deus, por Jesus Cristo. Então, veja essas leituras como são bonitas, porque elas nos dão os vários aspectos da ação do Espírito. Os vários aspectos. E quer saber mais, para terminar? O Espírito é a vida do próprio Cristo ressuscitado em nós. E essa vida que a gente recebeu no batismo, essa vida, repito, é o Espírito Santo, a gente recebe doses dela em cada sacramento, sobretudo na Eucaristia. Porque ali está o corpo e o sangue de Cristo cheio de Espírito Santo. Por isso Jesus disse, quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, tem, não terá, tem a vida eterna. Esta vida é o Espírito Santo. E eu o ressuscitarei. Agora é futuro, no último dia. Então o Espírito é penhor de ressurreição. Comungar no Espírito Santo, e a gente comunga na Eucaristia, e nos sacramentos recebe o Espírito Santo, é plantar em nós a vida eterna. A vida do Cristo ressuscitado. Está aí. Esse é o fruto da Páscoa. Eu dizia para vocês que Pentecostes é a festa da colheita, das primícias. Está aí. As primícias da Páscoa. O fruto da Páscoa. É o Espírito. É o Espírito Santo. É por isso também, só para terminar, que a festa de Pentecostes não tem oitava. Olha o Natal. A gente celebra o Natal, e durante oito dias celebra a festa. Celebra a Páscoa, durante oito dias depois a festa. Pentecostes não tem oitava. A oitava de Pentecostes é para trás. São cinquenta dias da Páscoa. Pentecostes é o fruto da Páscoa. Pois bem, a igreja vive da alegria pascal. E essa alegria pascal, quem a torna presente na igreja, e no coração dos fiéis, é o Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos. Estamos terminando uma santa festa de Pentecostes para você. E amanhã nós recomeçaremos o tempo comum. Cheios da alegria, de saber que o Espírito de Cristo permanece. Eu vou lhes dar a bênção. E depois vamos terminar, como sempre, com a salva rainha. Olhando nesse mês de maio para Nossa Senhora. Esposa do Espírito. Cheia do Espírito. Que nela gerou Jesus. Nossa Senhora que tem uma intimidade toda especial com o Espírito. Onde ela está, o Espírito chega. Vai à casa de Zacarias. Isabel fica cheia do Espírito. E o menino também, quando escuta a salvação de Maria. Zacarias profetiza. Simeão, lá no templo, profetiza com a velha Ana. Maria está por ali. Em Pentecostes, Maria está com os apóstolos. Que ela nos ajude a acolher o Espírito, como ela acolheu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser.